E senhoritas, estamos aqui no site do contador do BTC, se você não sabe o que é a palavra halve, é a primeira vez que você está escutando essa palavra, eu vou estar deixando para você na descrição desse vídeo para que você tenha uma compreensão melhor do que se trata a divisão da recompensa do BTC, faltando apenas 2 anos, 25 dias para o próximo halve do BTC, lembrando que esses números podem diminuir com a adoção do BTC, com o uso maior dos blocos, porque o próximo halve na realidade ele não é pelo tempo, mas sim por blocos minerados, que é na altura de 840 mil, nós estamos na altura de 732 mil, quanto mais é feito transações na rede do BTC, mais rápido esse número vai ser alcançado, e menos tempo isso vai ser necessário, nós temos aqui um próximo halve, que o mais próximo que temos nesse momento é para 4 de junho da Dash, eu estava estudando um pouco sobre a Dash, vou estar trazendo uma análise sobre a Dash, o assunto de agora é o BTC, nosso abre alas, nós vamos estar com o nosso abre alas aqui nesse momento, num gráfico semanal, daqui a pouco eu vou estar voltando com outros ativos como o ADA, muitas notícias ao redor da ADA, algumas manipulações de grandes baleias estão acontecendo, mas o assunto de agora é o BTC. BTC está praticamente caminhando para esse suporte aqui, que já vimos falando de alguns dias, que é o suporte de 30 mil dólares, lembrando que é uma probabilidade, tudo pode acontecer, mas diante do cenário do qual nós estamos passando, estamos vivendo, nós podemos ver o BTC facilmente alcançando aqui esse suporte de 28 mil ou 30 mil dólares, eu estou vendo aqui no gráfico semanal um pequeno ou quem sabe gigantesco price act, tomara, digamos assim, tomara que seja verdade, que isso vai dar oportunidade para quem perdeu o halvo de 2017 e 2020, vai estar dando grandes oportunidades para quem perdeu os halvos anteriores, e se ele vir aqui e fazer essa confirmação, quem sabe daqui nos 33 mil dólares e formar um bootrap, pequeno bootrap aqui, se ele romper, quem sabe, esse 28 mil dólares, nós podemos estar vendo o BTC alcançando aqui a casa dos 10 mil dólares, isso vai estar dando grandes oportunidades de adquirir criptografia de qualidade, principalmente criptografia que nós sabemos aí, citado já algumas vezes aqui no vídeo, como a S-Down, mas isso depende muito, vai depender muito do governo, infelizmente nós estamos à mercê da regulamentação em massa, da adoção em massa do BTC, para que podemos ver o BTC fazendo essa correção, os grandes governantes desse mundo, os grandes manipuladores de mercado desse mundo, estão famintos por criptografia de qualidade, eles querem criptografia, eles já sabem que a criptografia é a grande revolução, a grande transformação econômica e monetária do mundo, no cenário em geral, e podemos estar vendo aí grandes transformações e leis, acrescentando o mercado econômico mundial, fica até o final desse vídeo, tem uma grande notícia para você no final desse vídeo, quem não viu aquele filme, a grande aposta do Michael Berry, ele apostou naquela queda que teve em 2008, da grande bolha que aconteceu do mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele deixou a sua opinião, ele vem feito suas análises, com certeza, e daqui a pouco a gente vai estar vindo com a sua opinião aqui, com mais detalhes. Agora, o BTC no gráfico semanal, lembrando que nós estamos nesse canal no gráfico semanal, a médio, a curto prazo, eu não estou bullies com o BTC, eu estou esperando uma grande correção e quem sabe esse colapso no mercado em geral, que vai levar o BTC aqui na casa de 10 mil dólares, não temos certeza, mas pode estar indicando seguramente um valor de 30 mil dólares, tá? Levando aqui nessa casa de 30 mil dólares. Se confirmar esse padrão, nós podemos estar vendo novas correções e dando assim possibilidades para que podemos adquirir a criptografia de qualidade. Já rompeu o nosso supertrend, nós temos o VPVR aqui, formando uma grande resistência, não conseguiu romper, já veio, testou duas vezes, não rompeu no gráfico semanal. E aqui nós temos o nosso supertrend, que rompeu como se fosse casquinha de banana, escorregou e foi. Agora, vamos estar aqui buscando a nossa média de 200, uma das médias mais assertivas no mercado, aquela que mais consegue adquirir dados para podermos fazer análises futuras e confirmações passadas. Lembrando que o gráfico do BTC em geral, pessoal, é como se fosse um eletrocardiograma, do coração do mundo. Aqui acontece grandes sentimentos e grandes emoções. Tudo é transpassado, digamos assim, para o gráfico do BTC, digamos, do que está acontecendo no mundo, porque o BTC veio para substituir essa economia na qual nós conhecemos, que é uma economia falha, que os Estados imprimem dinheiro falso, não existe lastro. Então, o dinheiro é um dinheiro, um papel que não vale nada e nós temos que confiar na palavra de alguns governantes, podemos dizer assim, para não perder a nossa, digamos assim, a nossa classe aqui, para não precisar xingar ninguém, esses governantes, e sabemos a falta de caráter que eles têm com o dinheiro do contribuinte público, que eles pegam o dinheiro e nós sabemos a corrupção que é causada com esse dinheiro. Então, o BTC foi criado verdadeiramente para substituir, não para acrescentar, é para acabar com o dólar, é para acabar com essa impressão de dinheiro desenfreada no qual destrói o preço e a mão de obra, o salário do trabalhador, do homem honesto, do herói verdadeiro, aquele que leva e paga suas contas dentro de casa, porque o cara hoje ele trabalha, ele ganha, digamos, dois mil reais, um exemplo, ou dois mil dólares, digamos, em qualquer lugar do mundo, ele vai no supermercado, o que ele comprava há dez anos atrás, com cem dólares ou cem reais, agora está quinhentos, está trezentos, está seiscentos. Então, isso é uma falta, verdadeiramente, uma falta de administração econômica dos governantes. E o BTC foi criado por isso. O Satoshi Nakamoto, com grandes mentes, acredito que o Satoshi Nakamoto é somente um estereótipo que foi criado em torno desse ativo para ser descentralizado e não ser destruído, porque muitas pessoas foram eliminadas do cenário no qual tentaram criar novas tecnologias monetárias, eles foram eliminados, assim também como algumas fontes de energia que nós sabemos. E aqui na nossa média de duzentas, nós podemos estar acompanhando que ele testou várias vezes. Nós temos que ver essa média de duzentas, aqui nós temos três superindicadores que nos dá essa confirmação, no grafo diário. Nós temos o supertrend aqui, nós temos o VPVR aqui e a média de duzentas que é a mais poderosa, digamos assim. Eu estou esperando essa confirmação acima da média de duzentas. Quando romper o supertrend e romper o VPVR, já é uma grande oportunidade, já é uma grande probabilidade. Mas nós temos que ver, criar a média de duzentos de suporte e fazendo assim novos saltos, novas expansões aqui para que levem o BTC para nova... Espero que não interromper o vídeo. Mas nós estamos tornando aqui o raciocínio. Esperamos ver que novas altas após essa formação de suporte da média de duzentos. E aí sim, vim buscar o seu ATH, a alta máxima de setenta mil dólares, praticamente, sessenta e nove mil, fazendo o BTC e buscar o canal superior, que nós já vemos dizendo aqui que esse canal superior é de cem mil dólares. E isso é tão claro como a luz do dia vai acontecer com o passar do tempo, com alguns meses ou dias. Pode ser tão rápido quanto imaginamos. E o BTC pode estar vindo superando esse ATH, que é essa expansão desse canal aqui. Nós podemos ver que estamos dentro desse canal. A média de duzentos está praticamente no cinquenta por cento cravado. Na média de duzentos, estou tendo algum problema com o meu cabra da graninha aqui, mas está dando para levar. Vamos levando na raça, porque nós é brasileiro e nós temos que ir na raça. Então, a média de duzentos aqui está praticamente no cinquenta por cento desse canal e grandes expansões, multiplicações, vão acontecer desse canal. Aqui, o primeiro canal vai ser a cem mil e assim por diante duzentos mil e logo, logo nós veremos o BTC a um milhão de dólares. Penso que no próximo halve, que pode ser há dois anos ou talvez até menos. Passando aqui, só para a gente ter uma clareza do resumo que nós estamos na linha aqui, suportes. Nós temos um suporte aqui na casa do trinta e oito mil dólares, que já está criando uma cunha descendente, está criando esta cunha aqui, daqui a pouco o preço vai explodir. Pode ser formado um bull trap para pegar investidores despreparados, está prestes a explodir esse preço e vindo, quem sabe, buscar trinta e sete ou trinta e oito mil dólares, ou quem sabe vindo buscar aqui esse grande suporte, nós temos um grande suporte aqui a quarenta e dois mil dólares, uma resistência a quarenta e dois mil dólares e uma nova a quarenta e sete, quarenta e seis mil dólares e a quarenta e oito mil dólares, que é a nossa média de duzentos grande e poderosa. Rompendo esse valor, nós temos aqui um grande suporte a trinta e cinco mil e assim por diante até a casa dos trinta mil dólares, aonde eu creio que nesse mês, no próximo mês, até quem sabe no mês de maio, pode estar chegando. Agora, isso a curto e a médio prazo, digamos assim, a curto prazo, a médio e longo prazo, o BTC vai estar batendo cem mil, acredito, ainda este ano, quem sabe até mais. Passando para algumas notícias, primeiramente a nossa baleia, a nossa baleia que nós vemos seguindo ela aqui, ela está contando agora com cento e vinte e quatro mil BTCs, são cinco bilhões de dólares em valor de arrecadação, de market cap, digamos assim, e ela está fazendo algumas compras, ela teve uma venda, ela fez algumas vendas de quase nove mil BTCs, está aqui em vermelho, e até agora ela vem feito algumas vendas, ela fez uma venda um pouquinho maior aqui, de dois mil e novecentos e cinquenta e dois BTCs, e outras vendas picadas, digamos assim, repartidas, fracionadas, como manda o protocolo, o script, né? E a última, a última compra que ele fez foi no dia dezesseis, foi hoje, foi próprio hoje. Então, ele está comprando, não está vendendo, isso quer dizer que ele está vendo que o mercado pode estar tendo novas subidas, mas ele tem muita bala na agulha e está comprando fracionadamente. Ele ainda tem mais de cinco mil BTCs aqui para poder fracionar e fazer o seu preço médio, levando assim o seu profit para casa, ou digamos assim, para a sua carteira. Então, ele está esperando o mercado ainda ter mais correções, senão ele estaria fazendo compras de maior volume, de mil BTCs, 800 BTCs, ou quem sabe até revendendo para que possa comprar, recomprar com um preço melhor no futuro. Mas como ele já fez essas vendas, ele está com balas na agulha, digamos assim, quase cinco mil BTCs, ele está esperando novas correções para que ele possa continuar com a sua estratégia. Passando aqui para algumas notícias, o grande investidor aqui do Big Short, a grande aposta, a grande queda, o Michael Burry, ele vem dizendo que o dólar não vai ter nenhum aporte ou ajuda do Estado americano para combater a inflação. Podemos estar vendo claramente aqui. Então, isso é muito crítico. Existem trilhões de dólares de dívidas na economia americana. O dólar está presto a perder a sua soberania monetária no mundo. E nós estamos, digamos assim, positivamente esperando que seja o BTC a nova reserva mundial, que todo o dinheiro seja lastreado no BTC. E isso já vem acontecendo como a fundação Terra Luna, que já está investindo fortemente no BTC para lastrear o ST, a sua stablecoin, no BTC. Então, muita atenção no que está acontecendo. Eu não conselho deixar o seu capital em dólar nesse momento, porque grandes expansões vão estar acontecendo no mercado cripto. Lembrando que não é uma indicação de investimento. Meu nome é João. Cada um faz os seus estudos e quem toma a última decisão são nós mesmos. É uma decisão muito pessoal. Deixando aqui esse desclame. São grandes calotes que podem estar acontecendo de quase 48 trilhões de dólares. É muito dinheiro. A economia americana está prestes a derreter. Nós podemos passar aqui para um gráfico que está acontecendo. esse gráfico que é muito interessante, que vem fortalecendo essa análise que estamos fazendo nesses últimos dias do preço a 30 mil dólares. Nós podemos estar vendo aqui, de acordo com esse grande analista aqui do Twitter, o Roach, né? A cenoura e tal, mas ele cria grandes gráficos com aplicativos. É um gênio, digamos assim, de gráficos, de criação de gráficos do BTC. É muito relevante as suas informações. E ele vem dizendo aqui, marcando, podemos ver aqui, no lado direito, custo básico do BTC. Mezanina, a parte média, né? O preço médio. E o floor, que é o piso. O piso do BTC está na casa de 28 mil dólares. E isso mostra que, enquanto o preço não chegar no piso, que é essa linha pontilhada escura, preta, não vai ter uma grande explosão, uma grande expansão de preço. Porque todas as vezes, depois do halving, acumulações... Primeiro acontecia distribuições e depois acontecia essa grande acumulação. Nessa acumulação, o preço tinha a probabilidade de alcançar o floor, que é o piso. Quando ele alcança esse piso, principalmente próximo ao halving, o BTC dispara. A gente sabe o que acontece. E assim acontece os ciclos, que é assim. O BTC tem essa coisa do ciclo, que é quatro anos, né? E quatro semanas tem, quatro estações tem. É muito parecido. A matemática, a Fibonacci, por assim, também diz que é tudo muito coligado, né? Os números. Existem essas teorias e é muito presente em nossas vidas. Isso é muito real. E nós estamos esperando aqui agora, após essa acumulação aqui, ter essa correção para o floor de 28 mil. Para uma nova expansão. Esse gráfico, me baseia, que é um gráfico diário ou um gráfico semanal. Parece que está aparecendo um gráfico, sim, semanal. Esse é um gráfico semanal, então podemos estar esperando algumas semanas até que o preço do BTC atinja esse floor, esse piso de 28 mil dólares. Que é o médio prazo, né? E vendo assim, atingindo grandes expansões. E dando grandes oportunidades para nós que estamos acumulando criptografia de qualidade. Então, nesse momento, estamos em um momento de acumulação que existe armadilhas, né? Bootraps para, me desculpe, para pessoas ou investidores despreparados, digamos assim, e ser liquidados no mercado futuro, principalmente nos mercados futuros, né? Principalmente no mercado futuro. Quem está no spot e está com estratégia de médio e longo prazo com BTC, no criptografia em geral, está muito feliz da vida. Agora, nós vamos dar um giro aqui no Twitter, que seria, digamos aqui, a MyconStrategy, né? Que a gente sabe que é o Myconselho, ele já foi citado aqui. Eu desconfio com aquela carteira no qual nós rastreamos a lista. É a carteira da MyconStrategy, tenho quase certeza, que é um grande investidor americano. Ele é dono do fundo de investimento MyconStrategy e ele diz que desde quando ele comprou o BTC e seguiu a estratégia de comprar e segurar, Holder, eles não perderam dinheiro, ao contrário. Foram quase 2 bilhões de lucro num preço médio de 30.700 dólares. Então, eles continuam comprando, vai continuar comprando o MyconSailor. Eu não tenho esse vídeo aqui, senão a gente vai precisar de mais tempo. Na conferência que teve em Maiana, ele falou para não vender os seus bitcoins. A Terra Luna, ela vem aqui dizendo que... Vamos dar uma traduzida básica. Vem dizendo que ela acabou de comprar mais 5 milhões de BTC. Isso foi quase agora, foi ontem, mais ou menos meio dia. A Terra Luna vem acumulando ainda mais criptografia. BTC, digamos assim, é um trabalho de formiguinha que eles estão fazendo para conter o lastro do seu ativo, do Lula, da UST, seu stablecoin, no BTC. E eu acredito que grandes instituições vão fazer isso. Nós temos aqui também uma grande notícia, que é a Amazon. A Amazon, ela acaba de dizer... Deixa eu só encontrar aqui a notícia, por favor. Ela acaba de dizer que tem grandes probabilidades... Essa notícia foi feita ontem, que vão começar a aceitar a tecnologia criptográfica, mas não a criptografia de imediato, tipo colocar BTC para fazer pagamentos, ou Ethereum ou qualquer outro tipo de criptografia de meio de pagamento. Mas sim NFTs. Crescerão muito significamente. É um pé direito. Uma gigantesca empresa de varejo vai estar entrando no mercado blockchain, que esse é o mercado, que anda de mão dada com a criptografia. Que o CU da gigante do comércio eletrônico, a Amazon, está otimista em relação aos tokens criptográficos, não fungíveis NFT. Eles dizem que, com o tempo, as criptomoedas se tornarão maiores e as NFTs continuarão a crescer muito significativamente. Então, grande passo com o pé direito. Jeff Bezos está abrindo as portas e abraçando a tecnologia blockchain. E isso vai desencadear grande disputa, uma vez que eles têm essa disputa pelo mercado. São tantas notícias relevantes que não temos tempo, mas eu queria muito também falar da notícia. Se você me permite, meu caro companheiro, que o Elon Musk, vamos buscar ele aqui agora, ele está obcecado pelo Twitter. Ele quer comprar o Twitter de qualquer forma. uma Elon com cifrão, perfeito. O Elon Musk, ele vem querendo comprar o Twitter de qualquer forma. Ele sabe que o Twitter tem grandes falhas no seu processamento, no seu protocolo, no seu script. Ele é apaixonado por esse aplicativo. Ele tem mais de 17.400 Twitter. Ele quer muito esse aplicativo, essa rede social, porque é uma rede social de uma pessoa que ele gosta muito. que foi criado pelo Jack, Jack Hurston, não me lembro muito o seu sobrenome. E o Jack foi praticamente banido do Twitter. Ele tem uma participação de 2% agora no Twitter. O Elon Musk tem quase 10%. O Elon Musk se tornou um dos donos majoritários, com o maior percentual de ações. Ele quer pagar no Twitter 54 dólares por ação, comprar 100% do Twitter. O Twitter, ele está valendo 45 dólares, mas o seu ATH, a sua alta máxima foi de 70 dólares. Só que tem um porém aí, que esse cara aqui ó, que as pessoas ainda não sabem que isso vai gerar uma grande disputa com o Elon Musk. Que é esse cara aqui ó. O dono da Tron, que eu esqueci o nome dele, é o chinês, parece muito com o cara da... Com o CZ, da Binance, o cara da Binance, o CZ. Só que o criador da Tron, ele também quer comprar o Twitter pagando mais caro. Só que ele é fechado com o Partido Vermelhinho lá. A gente sabe de onde, né? Ele é fechado lá. Ele saiu da Tron. Ele foi trabalhar no governo do Partido Vermelhinho, lá dos meninos do Oi Puxado. Eu peço desculpa por não estar sendo muito claro, porque eu já recebi algumas notícias aqui do YouTube. Uma notícia, não. Umas discrepâncias dizendo que pra mim tem cuidado com o que eu tô falando. Que tem que respeitar as diretrizes da comunidade. Então, eu tenho que respeitar pra gente poder trabalhar tranquilo. Agora... Just... Alguma coisa... Just... Eu queria lembrar o nome dele. Just... Just... Não lembro o nome dele agora aqui na cabeça, cara. Mas o... Ele quer comprar o Twitter mais caro. Ele quer pagar 60, 70 dólares. Então, vai estar gerando muita disputa pelo Twitter. Lembrando que o Twitter é um grande meio de informação diretamente da água fresca da fonte. Você pega palavras diretamente de quem falou sem passar por intermediários e jornalistas mal intencionados. Então, nós podemos estar vendo aí o Elon Musk nessa grande disputa trazendo assim o BTC. Trazendo assim o Twitter completamente para um mundo descentralizado e também criptográfico. Uma vez que já tem NFTs dentro do Twitter. Tem como fazer algumas doações. De acordo com o Peter Schiff, esse cara é um grande vestidor de ouro. Ele é um urso, digamos assim, do BTC. Ele não gosta do BTC. Mas claro que ele faz de acordo com os seus interesses econômicos. Concordo. Mas acho que o Borde deveria pagar seu blefe. É que o blefe que no caso ele falou aceitará o pagamento em BTC, em Dogecoin. Porque o Elon, ele está com grandes planos aí. A gente sabe que tem a Neuralink. Nós temos também o telefone do Elon, o PIC, se não me engano. Ele vai introduzir tudo isso dentro do seu smartphone, dentro da sua tecnologia. E vai ser feito pagamentos com a Dogecoin. Eu vou estar trazendo também a Dogecoin daqui a pouco. Para que possa ser sem internet, através de sinais de rádio. Então será grandemente uma expansão tecnológica dentro do ecossistema da Tesla, digamos assim, do Elon Musk. Mas o rapaz lá, o rapaz, o chinês, ele está de olho também no Twitter. Esperamos que seja feita a compra pelo Elon Musk. Sabemos que é um cara bem legal, um cara adorado aí. Não adorado não, mas um cara muito querido. Adorado só o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Criador. Mas um cara muito querido pela comunidade de tecnologia em geral e libertário, digamos assim. Um cara que vem criando grandes possibilidades de liberdade, de expressão principalmente, que ele é o que ele quer aqui dentro da plataforma do Twitter. Eu vou deixando aqui meu apreço. Se você tem um amigo, um colega, um brother, compartilhe com ele esse conteúdo. Deixe seu like para não perder novos conteúdos. Se você não é inscrito, se inscreva que nós vamos estar trazendo novos conteúdos como esse e ainda sobre outros ativos. Um forte abraço e até lá.